No compartimento 1 da Casa do Guarda foram identificadas estruturas de época romana associadas a um nível de estuques e frescos romanos pintados e uma grande quantidade de material de construção. No contexto do Castelo de Leiria tinham já sido identificadas outras estruturas semelhantes junto à Igreja de São Pedro, mas concretamente no interior da segunda linha de muralhas tal nunca tinha acontecido. Revelam-se bastante interessantes, uma vez que o facto de haver uma estrutura associada a paredes pintadas e revestidas com os frescos demonstram uma clara importância desta estrutura. Aqui apenas temos alguns exemplos destes estuques que foram recolhidos num nível mais acima do que vemos atualmente. Alguns mais significativos são, por exemplo, estes, com motivos geométricos, portanto seriam pintados em bandas, seriam o rebordo, como se de um cachilho se tratasse, castanhos e manganês, outros com umas tonalidades verdes e depois alguns com motivos talvez da vida do cotidiano, que não conseguimos nesta fase ainda perceber qual será, mas que após as remontagens é possível que se consiga obter aqui algum padrão. Vemos, por exemplo, um outro que demonstra claramente, talvez tratar-se de uma veste, talvez, é a minha interpretação. Associados a estes estuques, como foi referido, apareceu uma grande quantidade de material de construção, indicando que claramente estamos aqui num nível de uma habitação, como é o caso das teglas, teglas de época, características da época romana, estas fragmentadas e que serviam para a cobertura dos telhados. Um exemplo deste tipo de cobertura de época romana. Podemos ver, em contexto de escavação, neste momento que ficou preservado num corte, uma tégula inteira, ao contrário das restantes que se encontravam bastante fragmentadas, aquela conservou-se inteira e é um belo exemplo que ali ficou conservado num corte. Temos aqui uma estrutura de época romana, com cerca de 50 cm de largura, provavelmente já na sua base de alicerce, construída em pedra seca, isto é, sem argamassa, e com o aproveitamento de algum material de construção, nomeadamente fragmentos de tégula e de ímbrice. Esta estrutura foi cortada pela muralha medieval, restando apenas este pequeno troço. Um outro aspecto interessante que diz respeito a estas, a ambas as estruturas, tem a ver com o facto de elas se iniciarem, encontrarem-se encaixadas no substrato geológico. Estamos no compartimento 3 da Casa do Guarda, uns metros acima do compartimento que vimos anteriormente, onde também foram identificados vestígios arqueológicos de época romana. Foram identificados concretamente três estruturas, duas em pedra seca e um caneiro em argamassa compacta. Associados a estas estruturas, foi ainda identificado um pavimento em argila cozida. Traça-se de um nível bastante revolvido e provavelmente destruído em épocas desconhecidas, embora se tenha conseguido recolher alguns materiais, nomeadamente fragmentos de sigilata. Temos aqui o fragmento de um bordo de terra sigilata, uma importante cerâmica de época romana e que foi identificada neste local. Os vestígios arqueológicos de época romana encontrados até este momento, nas várias intervenções que têm estado a ser realizadas, revelam-se bastante importantes, uma vez que até ao momento, e neste recinto superior, não tinham sido até ao momento identificados quaisquer estruturas relacionadas com a época romana. Existiam vários fragmentos soltos e dispersos de materiais, mas estruturas romanas construídas e relacionadas com níveis habitacionais não existiam. Neste momento temos prova concreta da identificação e da existência e permanência em época romana neste local. do que queríamos ter que ser realizado? do que queríamos ter violateçoo